Conceição do Coitério, que não é diferente, muito diferente do Brasil inteiro. Mas eu vou me reportar especificamente Conceição do Coitério. Ainda esta semana morreram três jovens em Conceição do Coitério. Em 2014 foram 27 homicídios, na maioria de todos eles jovens. 29 tentativos de homicídios. Agora, em 2015, já são 19 homicídios. O que é um absurdo é motivo de preocupação, mas não para se fazer espuma. Porque fazer espuma na política é uma coisa muito fácil. Político geralmente sabe falar. Político geralmente fala bem. E a população fica ouvindo, e muitas vezes se iludem com o que o político diz. Mas aqui nós temos a responsabilidade de fazer com que as coisas aconteçam. Inclusão social é o primeiro passo para se exterminar com a violência. Incluir jovens, adolescentes, é fazer impulsão social. Como é que se faz isso? É criando empreendedor, é educando jovens, é dando oportunidades. Eu sou o Salomão, a quem eu muito admiro, que é de uma família respeitável em Conceição do Coitério. Eu quero dizer para o senhor que acompanha também a sua luta em favor das crianças da Bahia e do Brasil. E o senhor está de parabéns. Existem muitas outras pessoas que têm sensibilidade e que entendem a importância de a gente investir na infância, investir na adolescência, para que a gente não colha no futuro o que estamos colhendo hoje. Os assassinatos que acontecem hoje estão muito relacionados, intrinsecamente ligados à omissão de gestores de um passado recente que não cuidaram das crianças e dos adolescentes deste Estado e deste país, inclusive deste município.